Olá vamos falar sobre investimentos então vamos trazer para vocês aqui mais uma empresa para que vocês possam conhecer conhecer um pouquinho da sua história a sua situação econômica e financeira até para você que pensa em investir em ações o que já está investindo em ações então naturalmente que o primeiro passo é saber com quem você está se associando porque ao comprar ações você está entrando sócio de alguém então tem que saber com quem que você está se associando e naturalmente tem que saber como é que está a situação econômica e financeira dessa empresa na qual você está querendo comprar as ações então estou trazendo aqui para vocês mais uma empresa para que vocês possam conhecer e naturalmente que quando a gente fala de empresa a gente tem que falar também de empreendedorismo né porque todas as empresas elas nascem de um sonho nasce de um projeto nasce de um empreendedorismo e a história que nós vamos contar hoje trazer para vocês é da farmácia PagMenos que na verdade é empreendimentos PagMenos SA uma rede de farmácias que hoje já é a segunda maior rede de farmácias do Brasil mas como é que começou toda essa história começa lá no Ceará lá no interior do Ceará é com Francisco Deusmar Queiroz Francisco Deusmar Queiroz nascido no interior do Ceará é quando seu pai se mudou para na Fortaleza trabalhando com Quitanda é o Francisco Deusmar ajudava o pai nessa mercearia vendendo frutas e verduras na rua e depois dele na sequência começou a trabalhar no mercado financeiro e ao trabalhar no mercado financeiro fez uma viagem para os Estados Unidos e se encantou com o sistema de lojas que existia nos Estados Unidos de farmácias que era as drogas store e aí resolveu voltar para Fortaleza e decidiu ir para o empreendedorismo na abertura da sua primeira farmácia da farmácia PagMenos isso no ano de 1981 e ainda aí na sequência essa farmácia virou mais uma mais uma e foi abrindo filiais e no próprio estado Ceará depois aí para todo o estado nordeste e finalmente na sequência foi para todo o Brasil no final da década de 90 começou a espalhar a sua rede para todo o Brasil e hoje já conta com mais de mil cento e cinco lojas em trezentos e vinte e sete municípios do Brasil e agora recentemente no ano de 2020 abriu o seu capital atual tornando-se também uma SA operando com o código PGMN3 PGMN3 então as ações hoje da PagMenos já estão disponíveis também no mercado mas naturalmente que para você comprar essas ações aqui conhecer também um pouquinho da situação econômica e financeira que a gente vai ver na sequência antes de mostrar os balanços também vamos relatar agora um fato novo que ocorreu ainda nesse mês de maio que também foi também a compra de uma outra rede de farmácias que é a Extra Farma então a partir de agora a Extra Farma também pertence ao grupo PagMenos mas vamos conhecer um pouquinho então como está a situação financeira o endividamento e a rentabilidade da PagMenos bom então aqui estamos com as três últimas demonstrações contábeis da PagMenos ou empreendimentos PagMenos SA rede de farmácias PagMenos dos anos de 2018 2019 e 2020 em primeiro lugar para gente entender qual o tamanho da empresa sempre nós olhamos aqui o total do ativo o total do ativo é tudo aquilo que a empresa possui de bens e de direitos o que totaliza 3 bilhões 376 milhões de reais no ano de 2019 o patrimônio da empresa aumenta para 4 bilhões 807 e já no ano de 2020 já vai para 5 bilhões 753 milhões de reais então por aqui a gente já está dentro da empresa e a qualidade então quais os itens que são importantes que tenham crescido ao longo desses três anos em primeiro lugar é a questão do capital de giro o capital de giro que são os recursos que a empresa tem para poder trabalhar então capital de giro em 2018 totalizava 2 bilhões 184 milhões de reais composto aqui por dinheiro que é caixa equivalentes dinheiro em banco dinheiro aplicado etc 119 milhões de reais 469 milhões para receber e estoques de 1 bilhão e meio então você veja que 44 por cento do patrimônio da empresa é estoque 1 bilhão e meio né e esse capital de giro representava 64,7 por cento de tudo que a empresa possuía já no ano seguinte se capital de giro nominalmente ele praticamente permanece estável aqui na faixa de 2 bilhões 197 e só que proporcionalmente ele ficou menor 45,7 por cento porque porque houve um grande aumento aqui no intangível então o aumento da empresa praticamente se dá aqui dentro do intangível o que que nós vamos ter aqui dentro do intangível aqui estão classificados de acordo com as notas explicativas da pag-menos é arrendamentos de lojas em que é o grande volume desse ser que formam esse 1 bilhão 485 então é abertura de novas lojas pontos comerciais tudo mais arrendamento das lojas que foi onde ocorreu o maior investimento da empresa no ano de 2019 já pro ano de 2020 aí sim o capital de giro volta a crescer vai para 3 bilhões 147 milhões representando 54,7 por cento de todo o patrimônio da empresa sendo que olha que o caixa aumentou significativamente para 619 milhões reais quanto a empresa tem em dinheiro suas contas a receber também aumentaram para 621 milhões o seu estoque foi para 1 bilhão 702 milhões de reais representando 29,6 por cento de tudo que a empresa tem então tá aqui o capital de giro ele cai e daí na sequência ele se recupera não voltou ainda aos níveis que era de 2018 pelo menos em representatividade já no endividamento da pag-menos é olhado aqui passivo circulante dívidas de curto prazo passivo não circulante dívidas de longo prazo e o total do endividamento que fechou em 2 bilhões 345 milhões de reais representando 69,5 por cento de todo o patrimônio da empresa isso quer dizer de tudo que a pag-menos tem ela deve 69,5 por cento no ano seguinte esse endividamento ele vai para 3 bilhões 783 e aí ele vai para 78,7 por cento repare aqui que houve um grande aumento no passivo não circulante que são os empréstimos e financiamentos de longo prazo que foram para 2 bilhões e 89 já no ano de 2020 o endividamento ele totaliza 3 bilhões 812 milhões representando 66,3 por cento de tudo que a empresa tem o endividamento de longo prazo que ele já começa a diminuir um pouquinho a dívida de curto prazo aumenta um pouquinho pelo menos em valores nominais e o total do endividamento então representa 66,3 uma queda significativa em relação ao ano anterior então o endividamento sobe e agora ele volta a cair já nos resultados da empresa em 2018 a pag-menos vendia 6 bilhões 245 milhões o custo da mercadoria vendida 66,7 no ano de 2019 6 bilhões 422 milhões de reais o custo 68,6 por cento e no ano de 2020 o ano da pandemia 6 bilhões 858 e o custo ele aumenta um pouquinho para 69,1 já em compensação as despesas da operação 30,4 por cento recua para 28,1 e recua um pouco mais para 26,2 por cento mostrando que a empresa ela vem controlando as suas despesas operacionais tentando reduzir suas despesas operacionais e o importante pro acionista é essa linha de baixo o lucro quanto que a empresa gerou de lucro 92 milhões 973 mil em 2018 trabalhando com uma margem de 1,5 por cento e em 2019 fechou com um pequeno prejuízo de 6 milhões 945 mil uma margem negativa de 0,1 por cento e no ano de 2020 volta a ter lucro 96 milhões de reais e a margem recuperada aqui para 1,4 por cento então está aí os números dos anos de 2018, 2019 e 2020 aproveitando que já saiu o balanço também do primeiro trimestre de 2021 trago para vocês aqui os números desse primeiro trimestre ativo circulante 3,195 milhões com uma representatividade de 55,6 por cento vamos só fazer uma comparação deixa eu buscar lá o ativo circulante capital de giro que era de 54,7 ele vai para 55,6 então continua o processo de recuperação do capital de giro o endividamento 3,775 milhões de reais com total de 65,6 vamos lá buscar o 2012 de novo 2020 de novo aqui total do endividamento 66,3 no primeiro trimestre 65,6 por cento e finalmente os resultados faturamento 1,776 bilhão e um lucro de 44 milhões nesses três primeiros meses de 2021 também vamos comparar aqui esses 44 milhões em três meses com o lucro de 96 bilhões em um ano então em três meses a PagMenos ela já teve praticamente 50% de lucro em relação ao ano de 2020 inteiro então são esses os números da PagMenos dos três últimos exercícios e também do primeiro trimestre de 2021 agora vamos trazer para vocês também os gráficos aqui começando pelos índices de liquidez porque os índices de liquidez são eles que medem a capacidade de pagamento que a empresa tem e vai também nos mostrar se a empresa trabalha com folga financeira ou não as três primeiras barrinhas ali são a liquidez geral a liquidez geral mostra a capacidade de pagamento no curto, médio e longo prazo no primeiro ano 1,08 no segundo ano caiu para 0,71 e no terceiro ano volta a subir só que chega só a 0,99 isso quer dizer para cada um real de dívida que vence no curto, médio e longo prazo a empresa só tem 99 centavos quer dizer paga na estica ali ainda falta um pouquinho trabalhando bem apertada no longo prazo já a liquidez corrente que mede o curto prazo no curto prazo ela tem 1,18 no primeiro ano sobe para 1,30 no segundo ano e fecha com 1,67 no terceiro ano isso quer dizer para cada um real de dívida a empresa dispõe de um real e 67 centavos paga e sobra então mostra que no curto prazo a empresa não terá dificuldades financeiras ela trabalha até com uma certa folga financeira já nesse outro gráfico nós temos o endividamento da empresa qual o tamanho da dívida da PagMenos começa no ano de 2018 com 69,4% sobe para 78,7 e depois recua para 66,3% isso quer dizer de tudo que a empresa tem de todo o seu ativo ela deve 66,3% então o endividamento ele dá uma subida e ainda na sequência ele recua agora vamos ver os índices de rentabilidade e nesses índices de rentabilidade que nós estamos vendo aí nesse gráfico então as três primeiras barrinhas tratam-se da margem líquida quanto que a empresa ganha em relação ao que ela vende ele sai de 1,49% no primeiro ano cai para negativo 0,11% no segundo ano e no terceiro ano 2020 volta a casa de 1,40% de tudo que a PagMenos vende ela ganha apenas 1,40% mostrando o que? que o índice de margem das farmácias realmente ele é bastante exprimido então um ganho bem pequeno de apenas 1,40% já nas segundas três barrinhas rentabilidade do ativo é o retorno sobre investimento feito dentro da empresa 2,75% no primeiro ano negativo em 0,14% no segundo ano e fecha positivo em 1,67% no ano de 2020 isso quer dizer de tudo o que a empresa investiu no seu ativo ela consegue gerar um ganho de 1,67% e o terceiro índice ali que é a rentabilidade do PL que é o ganho do acionista 9,02% no primeiro ano negativo 0,68% no segundo ano e 4,95% no terceiro ano gerando então um ganho nesse ano de 2020 de 4,95% para os seus acionistas então está aí mais uma empresa a conhecer conhecemos aí toda a sua história também conhecemos tudo o que está acontecendo com a empresa nos seus números ali na sua situação financeira no seu endividamento e na sua rentabilidade e você também pode sugerir outras empresas que queira que a gente analise é muito simples é muito fácil basta você se inscrever aí no nosso canal entra aí no canal Silas Egros se inscreve curta também as nossas publicações e também você pode mandar sugestão aqui pelo canal ou também através das mídias sociais manda sua sugestão qual empresa que você quer conhecer qual empresa que você quer saber como é que está a situação que para nós será um prazer poder lhes atender afinal de contas o canal Silas Egros é feito para você então fique bastante à vontade e bons investimentos para você tchau 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 tchau